A palavra síntese tem origem grega e remete à junção. A síntese é um processo de raciocínio através do qual olhamos para partes diferentes para obter uma compreensão do todo. Ela pode ser considerada como o processo de raciocínio oposto ao da análise, de maneira que a análise envolve a separação para entender os componentes. A síntese e a análise definem dois padrões ou estruturas abrangentes distintas para um processo de investigação. Considerando que o reducionismo e o holismo representam dois paradigmas ou formas de olhar para o mundo, síntese e análise podem ser entendidos como os processos de raciocínio correspondentes que são gerados a partir desses conjuntos de pressupostos. A síntese é um método usado dentro de um paradigma holístico. Com síntese, entende-se algo observando como as partes interrelacionam-se para formar o todo e como todo esse sistema funciona dentro de seu ambiente. Uma vez que os paradigmas holísticos sempre se referem ao todo para entender as partes, a síntese funciona observando como as partes se juntam para formar o todo e como todo sistema interage com outros sistemas e opera dentro de um ambiente. Este processo de combinar diferentes coisas para formar um todo maior é chamado de emergência. No processo de emergência, diversos elementos interagem, se auto-organizam e se combinam para gerar uma entidade que exibe propriedades novas e diferentes quando tomadas como um todo. A síntese tenta entender este processo de emergência e como as interações entre diversas partes podem criar algo novo. Visão holística A síntese tem uma visão holística, o que significa que ela examina o todo e está principalmente interessada em seu funcionamento geral. Consideramos um sistema como uma unidade inteira quando tratamos ele como uma caixa preta e vemos seu comportamento e função geral, ou seja, o que ele faz ou realiza. Por exemplo, a arquitetura é considerada uma disciplina holística, pois está principalmente preocupada com a forma como um prédio, como um todo, funciona. Em vez de priorizar qualquer elemento para a construção, o arquiteto deve ver como todas as partes se interrelacionam para formar todo o sistema. Em contraste, engenheiros de construção são necessários para a análise e o design das partes físicas para garantir que o prédio funcionará. O pensamento sistêmico tem três passos que podem ser vistos como o oposto da análise. Para compreender algo usando a síntese, primeiro é preciso perguntar o que é isso. Então, identificar todo o contexto do qual o sistema faz parte. Por exemplo, para entender uma corporação, é importante identificar a economia. Em segundo lugar, temos que entender o comportamento do todo. Por exemplo, é preciso ganhar uma compreensão básica do sistema de transporte e do sistema econômico para compreender, respectivamente, o carro e a corporação. Finalmente, temos que identificar a função do sistema que estamos tentando explicar e como ele está interrelacionado com outros sistemas na realização desta função. Por exemplo, entender o papel que um carro desempenha no sistema de transporte e o papel que uma corporação desempenha no sistema econômico. Tipos de respostas A análise e a síntese fornecem ideias muito diferentes. Enquanto a análise revela a estrutura de um sistema e como ele funciona, o pensamento sistêmico revela por que ele se comporta de tal maneira. Nenhuma quantidade de análise sobre os automóveis britânicos revelaria o porquê de eles serem dirigidos à direita do acostamento. A razão disso acontecer é uma parte contingente histórica do contexto evolutivo mais amplo dentro do qual o carro existe. Considerando que o inquérito analítico pode nos dar informações detalhadas sobre o funcionamento interno de alguma coisa e, assim, uma compreensão de suas funções, argumenta-se também que abordagens reducionistas não nos permitem identificar o porquê dos comportamentos acontecerem. Por exemplo, uma abordagem analítica poderia explicar que fugir de um grande leão é possibilitado pelos nossos centros de medo, causando uma resposta ao estresse para nos permitir correr melhor. No entanto, a mesma visão analítica não pode dizer por que tememos o leão antes de tudo. De fato, ao ser analítico, podemos fazer perguntas menores e mais específicas e, portanto, não abordamos a maior questão de por que nos comportamos como fazemos. Assim, apesar do reducionismo ser útil, ele pode levar a explicações incompletas. A síntese resolve isso ao se referir ao contexto mais amplo. A síntese nos ajuda a entender o significado de algo porque este significado está em seu funcionamento dentro de algum sistema maior. Uma pessoa encontra o significado em sua vida ao participar de alguma organização maior. Uma mãe desempenhando seu papel em uma família, uma pessoa que faz parte de uma equipe de esportes ou um músico em uma banda. É apenas com referência ao funcionamento de um sistema dentro de um ambiente que podemos obter respostas para a questão do porquê. E só é, realmente, através da análise das coisas separadas que podemos obter respostas para a questão de como. Aplicação A eficácia de qualquer um dos métodos depende muito do contexto. Alguns fenômenos e circunstâncias se prestam bem ao reducionismo analítico. Outros não tão bem. Qual paradigma é mais relevante e pode ser entendido como subordinado ao grau de complexidade do sistema com o qual estamos lidando? Sistemas simples são passíveis de abordagem reducionista, enquanto que sistemas complexos não, devido ao alto grau de interconectividade e natureza interdependente. Processo criativo A palavra básica síntese significa juntar as coisas para formar uma nova entidade. Por exemplo, em botânica, as plantas desempenham a função central da fotossíntese, em que usam a energia solar como catalisador para produzir uma molécula orgânica a partir de uma molécula de carbono simples. Assim, a síntese é essencialmente um processo criativo. Considerando que a análise não pode nos dizer nada fundamentalmente novo, ela proporciona melhorias e otimizações incrementais. Uma vez que estamos simplesmente rompendo as coisas, só podemos construir sobre o que já existe. Já o pensamento sistêmico permite grandes mudanças de paradigma devido à sua natureza criativa e emergente. Integração Embora a análise nos dê diferenciação, o que é importante para alcançar a eficiência através de especialização. Síntese coloca as coisas em conjunto, desempenha um papel importante na integração de sistemas, certificando-se de que todas as partes estão trabalhando juntas de forma integrada e que as coisas não se tornam muito fraturadas. Por exemplo, dentro dos sistemas da ciência, os trabalhos de pensamento procuram fornecer modelos e estruturas transdisciplinar que interrelacionam os diferentes domínios de pesquisa. A estratégia analítica não é capaz de considerar a totalidade de um programa porque o foco principal está nas tarefas individuais. O pensamento sistêmico é necessário para equilibrar isso e manter uma integração, garantindo assim que a fragmentação não ocorra. Ambiente O pensamento sistêmico refere-se ao contexto ou ao ambiente como o quadro mais importante de referência. Para que algo seja de valor ou correto, ele deve estar alinhado com o contexto dentro do qual ele existe. Por exemplo, enquanto que com uma abordagem analítica pode se focar na otimização de subsistemas, colocando isso como a mais alta prioridade, mesmo que seja às custas de algum outro elemento, sistema ou ambiente, o pensamento sistêmico invariavelmente daria precedência para o ambiente do sistema, afirmando que nada pode ser correto sem ser o que é o melhor para o contexto geral. Assim, o pensamento sistêmico pode ser um elemento importante dentro de um sistema para garantir seu alinhamento com o ambiente e sustentabilidade de longo prazo. Um corolário disso é que, porque tudo é visto como dependente do contexto, sistemas holísticos são otimizados para a adaptação e respondem às mudanças dentro do ambiente. Considerando que o paradigma analítico leva a ideia de determinismo e previsibilidade, porque o foco está no funcionamento interno de sistemas fechados, ou seja, tudo o que existirá já existia no passado e é determinado por ele, o pensamento sistêmico sustenta que o comportamento de um sistema não pode ser perfeitamente previsto, não importa quantos dados estejam disponíveis. Sistemas naturais e sociais podem produzir comportamentos surpreendentemente inesperados, e suspeita-se que os comportamentos de tais sistemas podem ser computacionalmente irredutíveis, o que significa que não seria possível nem mesmo aproximar o estado do sistema sem uma simulação completa de todos os eventos que ocorrem dentro dele. Frente a essa incerteza, a capacidade de adaptação é vista como tendo grande valor dentro do paradigma holístico. Conclusão Tanto a síntese como a análise são fundamentais para obter uma compreensão completa de uma entidade. Ambas têm suas conquistas e limitações, e ambas são necessárias para formar uma compreensão equilibrada do todo e suas partes.